Eu fui ali atrás de uma isca Olha aí, fazendo lá o arrasco O arrasco é o tamanho do velho ali Olha o salão de uma porra Isso aqui é muito velho Isso aqui é sogra E aí E aí Vamos dar um palco Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó